Boa noite, eu sou o Carlos, voluntário da Casa Espírita de Garamont. Vamos elevar nosso pensamento novamente pelo bem universal. Nesta noite, nós nos basearemos no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, coletânea de preços dos espíritas, itens 42 e 43, preços pelos outros, por alguém que esteja em aflição. Deus é perfeita, bondade, justiça e amor. Quando pedimos por coragem, Ele não nos dá coragem, mas situações que exigirão uma atitude corajosa. Se pedirmos paciência, Ele colocará em nosso caminho pessoas que abusarão de nossa boa vontade, de forma que teremos a chance de esticar a nossa paciência. Assim, de lição em lição, vamos caminhando na jornada de volta ao Pai. Aqueles de bom coração, que acompanham nossos sofrimentos nas provas que passamos, lembrando que muitas delas nós mesmos pedimos, em atitude de amor e caridade, podem pedir para que essas provas sejam abreviadas ou amenizadas. Mas se elas forem necessárias para o nosso aprimoramento, não passarão. Porém, este bom sentimento poderá ser convertido em combustível espiritual e será usado para nos encorajar. Ou seja, o bom sentimento nunca se perde, apenas se transforma para ajudar da melhor forma possível. Porque, assim como na escola, é impossível passar do primário diretamente para a faculdade. Quando falhamos, o que ocorre? Repetimos o ano. Na evolução espiritual ocorre o mesmo. Se falhamos, teremos que recomeçar e recomeçar até superarmos o desafio. Vamos nas nossas vibrações. Pai, obrigado por cada prova que o Senhor coloca em nosso caminho para nosso aprimoramento. E obrigado também pela possibilidade de interceder por um irmão com a prece. Deus de infinita bondade, digna-te de subavizar o amargor da posição em que se encontra nosso irmão. Se assim for a tua vontade. Bons Espíritos, em nome de Deus Todo-Poderoso, eu vos suplico que assistais nas suas aflições. Se, no seu interesse, elas não lhe puderem ser poupadas, fazei com que nosso irmão compreenda que são necessários ao seu progresso. Dá-lhe confiança em Deus e no futuro, que lhe as tornará menos acerbas. Dá-lhe também forças para não sucubir ao desespero, que lhe faria perder o fruto de seus sofrimentos e lhe tornaria ainda mais penosa no futuro da situação. Encaminhai para ele o meu pensamento, a fim de que o ajude a manter-se corajoso. Amém. E que a espiritualidade amiga, mais uma vez, abençoe a água dos copos das casas, unidas nesta corrente de oração. Boa noite.